Pode botar o jogo do Vitória aí, Vitória no sábado enfrentou o Bahia de Feira 1x0, um jogo movimentado, muito calor também no Barradão, mas o Vitória ganhou mais uma, cara. Ganhou mais uma, jogo bem interessante, tá? Pra mim, Fábio, jogo de dois times que estarão ali dentro dos quatro primeiros ao final da primeira fase. O Vitória começou melhor, nesse momento que tava melhor, fez o seu gol com o Osvaldo 1x0, um passo do Caio Dantes depois do lançamento do Mateuzinho. E aos poucos o Bahia de Feira foi encontrando um modelo de jogo, alguma forma de conduzir a partida, se aproximando da meta do Casarcanjo. E aí a gente percebeu algumas qualidades no time de Feira, e uma dificuldade do Vitória em administrar o placar. O Vitória foi perdendo ali um pouco do ímpeto ofensivo e terminou o primeiro tempo sendo dominado. Não passou muito perigo, porque o Bahia de Feira tem dificuldade, né? No último terço ali pra chegar, pra ter uma chance de gol. Essa falta aí no final do primeiro tempo do Ronan foi o mais perigoso que o Bahia de Feira chegou do gol, a partida inteira, mas o Vitória incomodou um pouco ali o torcedor, pela forma como perdeu um pouco do apetite. O que também dá a impressão, o Fabio disse, é uma questão física. Caio Dantes tá devendo ainda, Cássio? Tá no início ainda, dois jogos ainda. Esse lance que ele bateu cruzado aí, ele consagraria o time inteiro. Foi uma jogada que começou lá atrás, de pé em pé, saindo da marcação e pressão do Bahia de Feira. Mas não dá pra dizer que foi um jogo ruim. Não teve um jogador que se destacou por ir mal. Teve quem foi bem. O Osvaldo foi bem, o Wagner Ronaldo foi bem, o Mateuzinho foi muito bem. Engraçado que você só tá falando de jogadores remanescentes, né? É, exato. Até agora, assim, o Willian Oliveira, Caio Dantas, o próprio Patrick teve alguns momentos bons, mas oscilou. O Lucas Esteves entrou no segundo tempo, mas não foram, assim, os jogadores que se destacaram como os melhores. Mas, de qualquer forma, o Vitória enfrentou um adversário difícil, venceu com justiça, e o Bahia de Feira perdeu a sua invencibilidade, mas deixou a mensagem de ser um time que vai brigar pelas primeiras colocações. Vamos ouvir o que é que o Léo Condé falou, depois do jogo, análise de mais um resultado positivo. A gente teve, dentro do jogo, algumas alternâncias, né? Como você mesmo citou, a gente teve um início muito bom, fizemos o gol, a ideia era a gente tentar, pelo menos até a parada técnica ali, até os 30 minutos, manter um ritmo forte, mas a equipe sentiu um pouco o desgaste, eu acho que a questão do tempo, a qualidade do adversário, o pouco tempo de preparação nossa, a gente ainda está muito longe daquilo que a gente pode e deve chegar, mas, no todo, eu acho que a equipe lutou muito, a gente teve alguns bons momentos dentro do jogo também, com algumas boas trocas de passe, envolvemos o adversário, fomos agudos, objetivos, talvez em algum momento a gente verticalizou até muito o jogo, que a gente poderia ter pisado na bola e controlado um pouquinho mais o jogo, mas é mais importante que a gente saia com um resultado positivo, nesse início de competição, mais do que jogar bem, a gente precisa das vitórias, para a gente ir encaminhando a classificação. Pontu e aí, Cássio, o coletivo do Condé? O Condé foi muito lúcido, né? A parte física eu sabia que ia ser utilizada, e era um argumento pertinente, vai de feira, Fábio, teve uma semana entre um jogo e outro, o Vitória jogou em Riachão, quarta, e sábado de tarde, num senhor calor no Barradão, não tinha uma nuvem no céu do Barradão, e aí, isso acabou pesando sim, o Vitória perdeu um pouco do ritmo, da intensidade durante o jogo, e no segundo tempo, poderia fazer um jogo de mais cadência, quando tinha a bola, mas preferiu verticalizar, teve até as melhores chances da partida, mas não conseguiu aproveitar. Foi um jogo que o Vitória não foi bem, mas que tem ali contextos e argumentos, que o Lá Pondé trouxe na coletiva, que dá para a gente considerar, e não tratar como um grande problema, porque pegou um adversário qualificado, em relação ao Campeonato Baiano, e também vende uma sequência aí, do jogo quarta-feira, início de temporada, é normal sentir um pouquinho.